Sônia Se eu te entreguei meu amor Estou aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei foi sem querer Me diga se ainda quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Como uma linda canção A trilha de um filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas do mar Poderão afogar nosso amor Eu e você, ardente fogo da paixão Como o sol e o verão A noite e o luar Não vivo sem você Tua menina apaixonada Uma eterna namorada Cê nasceu pra mim Eu nasci pra você Louco porte Sou louco porte Louco porte Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo porque você me deixou Se eu te entreguei meu amor Estou aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei foi sem querer Me diga se ainda quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Como uma linda canção A trilha de um filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas do mar Poderão afogar nosso amor Eu e você, ardente fogo da paixão Como o sol e o verão A noite e o luar Não vivo sem você Tua menina apaixonada Uma eterna namorada Uma eterna namorada Cê nasceu pra mim Eu nasci pra você Louco porte Sou louco porte Louco porte Louco porte Louco porte Louco porte